Olá pessoal, estou de volta no canal e como prometido na live anterior, eu fiz uma live recentemente, se você não viu, eu perguntei o que a galera estava querendo aprender, tinha dificuldade e a maioria das pessoas, tanto na live que eu fiz pelo YouTube, quanto no meu grupo VIP de produção musical, uma turma que eu tenho no meu WhatsApp, a maioria das pessoas escolheram por programação de bateria. Eu programo, eu estou próximo aos 40 anos aí, e eu programo desde os 15 anos, então a galera, quem me conhece, quem conhece meu trabalho, quem é meu cliente, sempre elogia as minhas programações. Então eu vou falar para vocês, não tem nada de mais, como eu programo as minhas baterias. Porém é o seguinte, não saia daí, porque no final desse vídeo eu vou dar um segredinho para vocês, eu vou mostrar uma coisa aqui, como eu faço para que eu tenha um resultado ainda melhor nas minhas programações. Bom, eu sou o Márcio Melo, bem-vindo ao meu canal. Para quem é novo na área de produção musical, houve uma época onde a maioria das produções eram feitas, até engraçado gente, até mesmo produções que eram de banda, mas às vezes tinham menos recursos, faziam bateria programada, ou usavam bateria eletrônica mesmo para gravar as informações MIDI, então até por contenção de orçamento mesmo, essa vez fazia tudo programado, o arranjador fazia tudo ali. Então houve uma época que isso ficou em alta, isso ficou em alta. Então eu fiz muita programação, eu aprendi a programar coisas com swing, depois coisas mais quadradas, mais pop, rock and roll também. Então aí eu vou mostrar para vocês como é que eu faço, tá? Agora detalhe, não saia daí que no final eu vou te mostrar como é que eu deixo meu som grandão, ok? Houve um tempo onde eu tinha um monte de livraria, livraria de 30 GB, 40 GB, tudo de GB aí. E aí eu fui acumulando e aquilo ocupava muito espaço no meu HD. Então eu cresci, vamos dizer assim, eu amadureci e aí eu parei com essa loucura de ficar tendo um monte de livrarias gigantes no meu computador que, ok, hoje o que eu faço? Eu faço os arranjos, faço as pré-produções e depois a gente vai para o estúdio gravar com batera. Então eu parei, eu falei, eu vou escolher um timbre bacana para mim e vou trabalhar em cima dele, né? E vou produzir sempre com ele. Então eu tenho esse kit aqui, ó. Tem coisas até mais modernas que essa, né? Eu uso esse kit aqui da Superior Drummer. Olha aqui, ó. É um kit básico, é o que eu uso em todas as minhas produções. Eu fico só alternando tudo assim, as caixas, tem alguns tipos de caixas aqui, ó. Tá carregando. Peraí, deixa ele carregar aqui. Basicamente é esse o kit que eu uso. Vamos lá. Durante um bom tempo, eu tinha a vaidade de que eu tinha que fazer tudo assim, ó. Então, pessoal, eu tocava assim, né? Sempre tentava fazer tudo na mão e tal. E aí, só que eu comecei a perceber que algumas peças, as dinâmicas ficavam erradas em relação ao que era original, por exemplo. E eu sempre fui um tecladista que gostei muito de groove. Por exemplo, eu sigo vários bateristas no Instagram, né? Eu ouço vários arranjos, várias produções só pra ver os grooves novos, pra aprender o que a galera tá fazendo, né? Porque, ainda mais se tratando do pop, aqueles músicos que se destacam, né? Eles são aqueles que são criativos, né? Porque tem umas coisas que são simples, né? Tem uns padrões, mas sempre tem aqueles músicos que adicionam veneno, umas coisas. Eu comecei a observar os grooves da bateria e comecei a tentar reproduzir. Só que eu comecei a perceber que essa forma de tocar, essa forma de tocar, assim, tudo real-time, assim, é legal pro ego, mas o resultado não é tão humanizado assim. Eu sei que humano, humano, né? Só existe um, né? Mas, assim, eu tentei e fui aprimorando isso. Aí, o que que eu comecei... De que forma eu comecei a fazer? Aí, eu comecei a gravar as peças, né? Só com duas mãos, porque aí eu começo a sentir a detalhe. Os bateristas que eu curto é Benny Grab, demais Benny Grab. Ele faz o... Ele toca de uma forma que a música, a mix fica fazendo assim, ó. Tem volumes, entendeu? E é nisso que eu comecei a me inspirar, nessa diferença que o robozinho não tem, ó. Fica tudo meio duro, né? Então, eu comecei a tentar reproduzir isso que os caras... No caso, o Benny Grab. Tem outros bateristas, mas eu vou falar desse. Que o Benny Grab faz, né? Que é um cara que me inspira pra caramba e os grooves dele são muito inteligentes, entendeu? Ele não é um cara que frita, frita o tempo todo. Se precisar, ele frita, né? Ele quebra tudo, mas ele é muito musical, muito musical. Vamos lá. Aí, eu comecei a gravar assim as coisas, ó. Mostrar exatamente como é que eu gravo. E aí, eu comecei. Ok. Uma vez feito aí meu boom e tal, com todas as nuances que eu acho que tá legal. Se não tiver legal, eu venho aqui, gente, num piano roll aqui, sem vaidade nenhuma. Corrijo, tem que fazer as correções, entendeu? E eu ouço. E eu ouço pra ver se tá soando musical. Se tiver soando musical, como eu gravei, se gravei com cotovelo, entendeu? Não importa nem. De forma alguma, tem que soar musical. Não adianta eu ficar vaidoso e tal, e gravar tudo de uma vez e ficar sem a dinâmica certa. Bom, vamos lá. Eu tenho duas partes com hi-hat. Eu tenho essa aqui, ó. Baqueta mais presente. Esse aqui é só o hi-hat fechando com o pé mesmo. Fechado com o pé. Aqui um aberto. É que nessa outra parte, no hi-hat, eu tenho outros timbres também. Mais presente, mais baquetado. Mais leve. Mais fechadinho ainda. E aberto, né? Aí eu gosto de ficar alternando isso aqui, ó. Vocês observam, se eu fizer isso aqui na mão... Eu não consigo fazer direito, né? Porque na bateria você pode fazer. Vou gravar em cima desse groove. Algumas notas vão chocar com outras. Você vai ver que não dá pra tocar isso humanamente. Aí o que eu venho depois? Eu venho... Essa nota não pode existir aqui não, porque é impossível de tocar. Aí eu venho corrigindo, entendeu? Ok, parei aqui. Depois eu venho revisando, tá? Depois eu volto revisando tudo isso aqui. Aqui houve uma mudança de groove. Paro, paro mesmo, peraí. Vou mudar aqui, peraí. Vou mudar isso aqui. Aí aqui eu vou... Deixa eu ver aqui. Tinha uma parada diferente. Vou fazer um corte aqui. Aí eu venho corrigindo, tá? Peraí, rapidinho. Aqui, ó. Aqui, ó. Esse estimbal aberto em cima da caixa não ficou legal. O que eu vou fazer? Peraí, rapidinho. Ficou muito forte aqui esse estimbal. Eu venho aqui embaixo um pouquinho. Aqui. Vou adicionar um prato de corte aqui. Vou adicionar um prato de corte aqui. Adiciono mesmo, vou revisando aqui. Coloco outro prato de corte aqui. Um estimbal aberto. Tá, tá. Tô parra. Acha aí. Estimbal aberto. Faltou mais notas aqui. Tem um negócio diferente aqui, peraí. Tá. Por que ele tá fechando? Por causa dessas notas de baixo aqui, ó. Aqui fecha. Aqui abre, aqui fecha, ó. Aí eu venho aqui, ó. Isso aqui é humanamente impossível. Eu pego o dialeto de baixo aqui, ó. Tá fazendo uma virada ali. Tá. Aqui. Aí fechou de novo aqui. Não quero isso. Uma sessãozinha de estimbal um pouco aberto. Aqui tem uma coisa que não é possível, humanamente. Vou abrir o chambal um pouquinho aqui. Vou abrir o chambal um pouquinho aqui. Tá, 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 tá. Viu? Viu? Aí vou abrir essa primeira nota aqui. Tá. O chambalzinho fechando aqui embaixo. Deleto. Aí, ó. Então, gente, eu consigo bons resultados deixando de lado a vaidade, né? E observa aqui, ó. Isso aqui chama Velocity, né? Pra quem não conhece os termos do MIDI. Observa aqui que tem dinâmica nas minhas notas. Exceto as notas fortes das caixas, né? Da caixa. Essas aqui são todas as notas fotos da caixa. Essas que eu marquei aqui, ó. Entendeu? Você vê que tem tipo a compressão. Então, você trabalha a dinâmica, né? Esse primeiro aqui ficou um pouco irreal. Aí eu baixo a segunda dinâmica. Olha aqui. Forte, um pouco mais fraco. Aqui também. Um pouco forte, um pouco mais fraco. Você não toca as duas notas iguais. Sempre quando você arrasta a baqueta, as respostas são mais fracas. Virou? 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 Essa é a primeira parte, ok? Você pesquisa o que você vai fazer. Você estuda. Às vezes eu coloco grooves de batera e começo a tentar reproduzir ele igual. Gostei desse groove aqui. Eu quero aprender como é que faz ele. Porque é natural que a gente também tenha nossos vícios na maneira de tocar. Nosso bombo sempre igual. Nossas caixas sempre iguais. Aí quando você coloca uma outra batera e começa a comparar o que você está fazendo com o dele. Nossa cara, que interessante. Ele abre o chimbal no 3. Não, ele abre no 2. Não, ele abre entre o 3 e o 4. Olha que louco. O bombo dele é diferente do meu. Como você ficou até agora aqui, eu acredito que você está gostando. Então, se você ainda não deixou o seu like, não se inscreveu no canal, se inscreva aí para você receber novos conteúdos e também para me ajudar a divulgar esse conteúdo aí que dá um maior trabalhão para gravar, beleza? Então vamos lá. Vou mostrar para vocês a última parte agora. Bem, conforme prometido, vou contar para vocês o meu segredo, o que eu faço logo após a programação da bateria, como é o acabamento que eu dou nela para apresentar o meu arranjo ao cliente e causar uma boa impressão, ter uma boa pressão também e não ficar aquela sensação de que está muito fake, entendeu? Claro que não é de verdade, não é um músico talentoso tocando o seu próprio instrumento, mas você pode causar sim uma boa impressão e deve causar. Então não esqueça, não esqueça de dar seu like aí e seguir a gente aí para nos ajudar também aí. Ok? Vamos lá. O que eu fiz aqui, gente? Eu criei vários canais, um canal de bumbum, um de caixa, microfone superior, microfone inferior, hi-hat, aí um canal estéreo para os tons, um tom doce surdo, um canal de over e um canal de room, de sala, de ambiência, o som da sala, tá? Ó, aí eu já enderecei tudo aqui. É legal você ter um aplicativo desse aqui, um virtual desse aqui, ó. Ele me dá a opção, você está vendo no zoom aí, de endereçar, né? Snare top, SD top, SD bottom, microfone de baixo, hi-hat, aí tom 1, tom 2 e surdo, over e ambiência, tudo separadinho, né? Aqui dentro, eu tenho equalizadores, eu já dou uma equalizada no meu bumbum aqui, tá vendo? Deixa eu ver se o solo aqui vai. Aí, aí... Desligar para você ver, tá vendo? Eu dei uma timbrada, eu já dei uma timbrada, como eu tenho, eu posso fazer isso aqui nesses canais que eu gravei aqui afora, que eu abri aqui afora, inclusive eu faço algumas peças, coisas a mais, olha. Tem uns presets legais aqui, ó. Você escolhe o timbre e tal, né? Você escolhe o estilo que você quer, você pode timbrar. E aí eu dei uma timbrada aqui, dei uma equalizada nas peças individuais aqui dentro do próprio programa, lembrando, se você não tivesse programa, não tem problema, você pode fazer isso fora também, basta que você grave em canais separados. Aí é. Olha o som da ambiência, que legal. Você pode trabalhar aqui nessa ambiência, no rum, aqui tem um guilhotine que é filtrado, sem os graves, né? Tem várias opções aqui. vários timbres de sala. Esse aqui, ó. Tem um... Tem um transiente aqui. Você pode dar uma timbrada, pode experimentar daí, Então eu vou usar esse aqui. Vou usar esse aqui. E aí uma vez que eu defini os timbres e tal, aí eu coloco pra gravar os canais separados aqui, E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Ok, gravei já os canais separados, vou guardar, não vou deletar essa bateria, ela só vai sumir daqui, a bateria MIDI E aí vou dar uma timbrada, vou ouvir o boombo aqui, ver se tá legal, quero cortar um pouquinho mais, aí eu adicionei um equalizador aqui Caixa top, na caixa top eu peguei e adicionei um reverb aqui Bem fraquinho, só 21% Você observa a influência da sala, do boom Eu fiz um boom mais com drive Então ele suja bem o som Fiz uma leve equalização aqui nos tons Acaba que ficou um tom bem suave, não tem nada, com pouco ataque Enfim, depois que eu faço isso, depois que eu faço isso, eu adiciono aqui Eu endereço essa bateria pra dois masters, vamos dizer assim Aí no master, no master eu coloco aqui um drive, tá vendo, é um simulador aqui de Tá indo pra dois canais, você tá ouvindo esses dois canais azuis aqui embaixo, são dois VCA's, dois masters da bateria Aí num deles eu adicionei aqui esse Ele adiciona um pouco de drive aqui no geral, tá vendo Tem três tipos de timbres, esse aqui Esse aqui E o nivo Eu gostei mais desse aqui Esse é um plugin da Waves, da Waves, né L, N, L, N, L, S, Channel E eu adiciono aqui nesse master da bateria Agora nesse canal de baixo aqui Nesse outro master da bateria Aí eu dou uma outra equalizada Dei só um agudinho aqui, né Dei uma pontinha aqui, ó Adiciono um novo Um outro N, L, S, Channel Com outro timbre, ó E um pouco mais de driver Então você tá ouvindo dois masters da bateria juntos E esse segundo canal, esse segundo master Eu larguei uma compressão ainda Ficou um pouco carregado aqui Mais sala Menos sala Vou baixar um pouquinho esse hi-hat aqui Vamos lá Vamos ver agora Então Então é isso, pessoal Espero que você tenha gostado Compartilha aí à vontade Com seus amigos Não tem nada demais assim Claro, tem uns macetes ou outros Dependendo do estilo Você coloca mais compressão Você muda aqueles timbres ali Que eu fiz essa compressão paralela aqui Um canal eu fiz compressão Outro não Coloquei um timbre no ar Num canal e coloquei outro timbre no outro Tá vendo? Então assim Você pode ir brincando com isso Não tem muita regra não Eu não gostei do que eu fiz aqui Eu coloquei muita compressão na ambiência Na hora que a gente copiou lá Eu faria com menos Mas enfim É só pra você saber como é que é Com essa taxa de compressão Você consegue ver o movimento Da caixa As notas fantasmas Então Fica a dica aí Deixa o seu like Me ajuda aí Compartilhe com mais pessoas aí Um abraço Tchau 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 Tchau